Esse domingo a gente vai ter atividades como foram nos outros anos. Brinquedos infláveis para as crianças, cama elástica, piscina de bolinhas, balão pula-pula, pinturinha de rosto, confecções de oficinas de balões, que a gente chama, né, enfim. A gente vai distribuir máscaras de carnaval um pouco atrasada, mas para a criançada brincar. Vamos ter o pessoal da saúde, que vai fazer a verificação da pressão arterial, avaliação física, né, o índice de massa corporal, peso, estatura, enfim. E as meninas da massagem, que estão lá com a cadeira para fazer a massagem, bem relaxante. Além da areia, disponível para vôlei, para futebol, som ambiente no parque e algodão doce, de graça. E que horas inicia, Alexandre? Então, a gente vai começar às 3 horas, né, às 15, até porque o horário, embora esteja mudando, mas ainda é muito quente o início da tarde, a gente percebeu no primeiro, na primeira edição, né, deste ano, que o horário onde tinha mais movimento foi realmente a partir das 15 horas. Então, a gente começa esse horário e se estende até 6 e meia, 7 horas. E está todo mundo convidado, toda a comunidade aqui de Farroupilha? Toda a comunidade que já frequenta o parque, os que não costumam frequentar vão até o parque, tem todas essas atividades, e o melhor, são gratuitas. E quantas pessoas estarão envolvidas do SESI nessa programação especial? Bom, a gente tem alguns setores, né, tanto do SESI de Farroupilha quanto de Caxias, em média, umas 10 pessoas, funcionários do SESI, ajudando na colaboração deste evento. E na primeira edição deste ano, o número significativo de pessoas compareceram ao parque? Foram, em média, 450 pessoas até o final do dia, e foi um número bem interessante comparado ao ano passado. O tempo colaborou bastante também, né, esperamos que nesse domingo seja assim. E é o que a gente espera também, essa estimativa para mais. Caso chova, será transferido ou cancelado? Infelizmente, cancelado.